Olá, amigos e amigas, quero fazer aqui um convite muito especial. O Consórcio Nordeste, por intermédio da Câmara Temática da Agricultura Familiar e a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Brasil, vão realizar, entre os próximos dias 15 e 19 de junho, no Centro de Convenções de Natal, a primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária. O FENAPS, é sempre importante ressaltar que o Consórcio Nordeste foi criado com o objetivo principal de fortalecer a cooperação e a união entre os nove Estados nordestinos e, com isso, impulsionar potenciais econômicos em comum, bem como as boas práticas de gestão e planejamento. E essa feira, que faz parte do Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste, é um exemplo emblemático dessa cooperação. A Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, chega para criar um espaço de intercâmbio das experiências sobre políticas públicas de apoio à agricultura familiar já em curso na região, integrando governos e movimentos sociais. Além disso, tem importante papel de fortalecer o cooperativismo solidário e o processo de comercialização através de rodada de negócios para o mercado institucional e privado. Para finalizar, quero agradecer a todas e todos os expositores, representantes de associações e cooperativas, gestores públicos que estão conosco nesta iniciativa e reafirma a força e a diversidade da nossa identidade cultural. Vamos fazer desta primeira Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária um grande sucesso. Conto com vocês, muito obrigado, um grande abraço.